E aí, galerinha de YouTube? Galerinha, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa muito deliciosa! Galerinha, vocês estão adorando o vídeo que a gente faz. Não escolha a lata de coisa errada. Vocês adoram esses vídeos. E hoje a gente vai fazer uma coisa deliciosa, refrescante. E eu tenho até uma música com isso, galerinha. Mãe, você já sabe o que é? Não, a mesa tá vazia. Então, eu vou fazer uma mágica pra aparecer. Vamos lá, então. Vamos lá. E vai ser... Pronto! E o vídeo vai ser... Não escolha o pote errado de sorvete! Eu ia dizer, não escolha o sorvete errado! E a outra coisa é só você. Como vai funcionar? Nós temos aqui os potes de sorvete. Deliciosa! E aí a gente vai pegar... Vamos supor, eu peguinho aqui. Daí eu vou abrir e vai ter ou o ingrediente pra fazer a nossa slime, ou vai ter sorvete! Eu quero um monte de sorvete! Eu também quero! Galerinha, a gente pode ou comer ou botar na nossa slime. Quem gosta de sorvete aí, galerinha? Ó, quem gosta? Escreve aqui nos comentários! É, galerinha. Eu adoro sorvete! Ai, eu não! Gente, e a música que eu tava falando era sorveteria, na sorveteria. A moça me perguntou, quem que é cobertura? Todo mundo então gritou, eu, eu, eu. Cobertura de serinha, põe bastante chocolate pra mim e pra Dudinha. Vamos lá, mãe! Como você é a convidada, você vai começar a abrir! Eu esqueci dos 5 segundos e da charadinha. Olha, eu vou dizer uma coisa, as crianças que hoje não fazem os 5 segundos, as crianças cobram. Cadê os 5 segundos? É, galerinha. Você esqueceu dos 5 segundos? Então, a primeira charadinha. Eu esqueci a charadinha. Começa os 5 segundos, vamos lá. Tá, então você tem 5 segundos pra se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações. Vamos ver se você consegue. E é, 5, 4, 3, 2, 1. Você conseguiu? Então você vai usar o que é a charadinha de hoje. E a charadinha é, o que que o cadarço disse para o tênis? É, gente, o cadarço, o cadarço do tênis, disse pro tênis. Então eu vou dizer a charadinha aí no meio do vídeo e aí vocês fiquem ligados. Não adianta pular aqui, eu vou dizer aí no meio. O resultado vem no meio do vídeo, eu não sei o que que é. Gente. Vou perguntar pro meu aqui. Será que vai responder? Não vai responder. E vamos lá. Mãe, como você é a convidada, sempre é a convidada, eu posso começar ou você começa? Já sei. Vamos fazer pedra, papel e tesoura. Então vamos lá. Pedra, papel e tesoura. Ah não, pera aí, tesoura. Vamos lá, vai, mais três e... Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Ganhou. Você começa, vai lá mãe. Eu vou começar, pobrezinha, ela queria começar. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou escolher, eu vou escolher, eu vou escolher. Nossa, eu vou escolher esse cheesecake de morango. Ai, aquele morango. Se for sorvete, quero o de morango. Vamos ver se é sorvete. Vamos ver, será que é sorvete? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que é isso? Eu já sei o que é. O que é? O que é? Vale pra galerinha. Cola branca! Não é sorvete, mas é muita cola. Olha só. Não tinha morango mesmo. Ou será que era de condensado? Ou chovou? Deixa eu ver. Não, não, foi cheiro de cola mesmo. Cheiro de cola. Minha vez, e eu vou escolher esse tabrito aqui de baixo, gente, porque tabrito é um dos meus favoritos. Uita. Miçangas. Ai, já descobriu. Olha só, galerinha. Não tá abrindo de miçangas? Uuuh, que lindo! Eu vou escolher, eu vou escolher, eu vou escolher, eu vou escolher... Ai, ai, eu quero escolher um de baixo aqui. Mas eu vou desmontar tudo isso aí, né? É. Eu vou escolher, então, eu vou começar com os pequenos aqui. Eu vou escolher o Orel. Orel não, Oreo. É Oreo ou Oreo? Oreo. Desculpa, eu vou escolher o... Como é que é? Oreo. Oreo? Oreo. Parece o Oreo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que tem dentro. O que será que tem dentro? Opa, ó. Vamos ver? Surpresa, Mi. O que você acha que é? Oh! Miçangas! E tem mais alguma coisa, acho que é glitter. O que é que é isso? É glitter. É glitter. É glitter. É glitter. Que lindo! Ai, gente, minha mãe tem muita sorte. Glitter. Glitter, que glitter é esse? Opa, peraí, deixa eu abrir aqui. Tá difícil. Vai explodir glitter. É, vai explodir glitter. Tem que girar, mãe. Tô girando, filha. Quem é que colocou isso aqui dentro? Enquanto a mãe tenta abrir... Ah, eu vou abrir pra ela, porque vai... Uma hora depois. Devagar com isso aí. Minha mão tá valesa. Tá difícil? Ai, peraí, tá difícil. Tô colocando as miçangas. Opa, as miçangas eu vou conseguir. Ai, que lindo! É slime perfeita! Ai, produção, abre pra gente, por favor. Eu não sei como é que... Ah, consegui, consegui, consegui. Nossa, conseguiu. Aqui, ó. Olha aqui, que lindo. Glitter branco. Adorei esse glitter branco. Nossa, parece... Blanco. Blanco parece flocos de neve. Flocos de neve. Flocos de neve. Leve. Vai, minha vez eu vou escolher esse daqui de coco. Eu adoro coco, gente. Peraí, tem que... Aqui. O que será que é? Hã? Hã? É sorvete? Não, uma coisa que você sempre quis pegar, mas nunca pega. Eu sempre pego. Ai, eu não acredito. Sabonete líquido de cereja. Ai, eu adoro esse cheirinho. Eu amo esse cheiro, galerinha. Eu nunca pego. Por que eu nunca pego? Tem uma coisa errada. Nunca pego isso aí. Eu vou escolher, 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 eu vou escolher... Ai, eu vou escolher um grande agora. Eu vou escolher uma coisa que a mulherinha adora muito. Tan 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 tan. Tan tan tan. Agora eu vou come o teu sorvete que tu adora. Quer ver? Ih, eu vou comer o teu sorvete. Eu vou comer o sorvete que você adora. Então ela que não queira sorvete, eu gosto muito de Tablito. O cheirinho é de sorvete e de Tablito. Vamos ver, vamos ver? Não, tem cheiro de sabote de cereja. Mas é isso que eu tô sentindo, um cheirinho doce. O que será que é? O que será que é? O que será que é? Não vai olhar. Eu acho que é... O que é isso? Miçangas e... Talco. Talco, eu adoro talco. Adoro talco, adoro talco. Vai ficar muito boa o design, mãe. Adoro. Pera que essas miçangas não combinaram. Vou ter que falar maçanga. Essas maçangas não combinaram. Vamos colocar esse talco aqui. O exame com talco é muito bom. Espero que eu pegue também. Deve ter mais talco por aí. E as miçangas laranja. Bom, galerinha. Oh! Oh, mãe. Ainda bem que eu só não... Não tá dando certo. Ainda bem que eu só não... Não tá dando certo. Ainda bem que eu só não... Ainda bem que eu só aqui no talco. Deixa eu ficar na cola e calar. O cheirinho do talco também é bom. Eu vou pegar... Qual será que eu escolho, mulher? Eu vou pegar essa isolada aqui. Pobrezinha. Pega essa pobrezinha aí. Ui, tá pesadinha. Acho que ela comeu demais. É um sorvete de... Cola rosa! Eu tenho muita sorte. Eu vou pegar o slime. Ah, vai ficar muito bonita essa slime. Eu vou escolher, vou escolher, vou escolher, vou escolher, vou escolher... Hum... Hum... Eu vou escolher esse aqui de chocolate holandês. Será que eu vou ter sorte de comer chocolate holandês? Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Ai, tá pesado. Tá pesado, Nia. Nia. Vamos comer? Vamos! Quer comer junto comigo? Tá pesado? Será? Será que é? Acho que é. Tá pesado. O que que é isso? Cola clear. Acho que é cola clear. Eu acho que é cola clear. Eu acho que é cola clear, mãe. Coloca aí pra gente ver. Nossa, que mistura. É uma cola clear meio branca. Mas parece ser boa a textura dela. Cola clear. E agora eu vou pegar pela primeira vez um potinho de... Desse daqui, que é meio laranja, de ovo maltine. Ui! Mãe, será que é? Eu acho que não. Tá pesado? Eu acho. O que que será que é? Tá molhado aqui, olha aqui. Tá gelado. Eu acho que é sorvete. Ai, cadê minha colher? Cadê minha colher? Cadê minha colher? Cadê minha colher? É sorvete! Hum... Sorvete. O que é? É de ovo maltine, filha. Que delícia. Hum... Alguém quer? Hum... Querem, galerinha? Eu quero mais um pouco. Dá um pouco pra mim aqui. Não, tem que pegar o seu. Tá bom, tá bom. Eu vou tentar pegar o meu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu quero, eu quero... Ai, eu quero... Eu sei que eu quero. Eu quero esse aqui, então. É o único que tá aqui em cima, né? Vamos ver, vamos ver. Ui! Não é, não deve ser. Já tá bem. Tá molhado? Tá gelado. E então é? Aaaaaaah! É? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Será que o pai não trollou nós? Não. Tá bem fechado, tá bem lacrado. Uuuuh! Sorvete de óleo! Cadê minha colher? Cadê minha colher? Eu vou botar no slime ou não vou comer? Tanto faz, você que escolhe. Posso colocar no slime? Posso colocar no slime? Posso colocar? Hã? Coloca no slime? Pode. Você que escolhe. Galera, vocês gostam de sorvete? E qual sabor vocês mais gostam? Eu gosto de frutas, gosto de chocolate, gosto de um monte de coisa. Eu não sou muito fã de sorvete de chocolate. Eu prefiro de morango, de uva e de limão. Hummm! Deixa eu me dar aqui e vou pegar mais um pouquinho de um monte. Hummm! Galerinha, só restam dois sorvetes. Eu não vou pegar ali porque senão eu vou saber o peso. Dá um tempo aí. Para, para, para tudo. Eu só vou comer sorvete. Não, não, não. Vamos terminar o vídeo depois e a gente come. A gente assiste o meu último vídeo. Você ainda não viu. Vamos falar o resultado da charadinha? Ah, é. O resultado da charadinha. Lembrando que a pergunta era. O que o cadarço disse para o tênis? O que o cadarço disse para o tênis? E a resposta é... É? Eu estou amarradão em você. Entendeu? Amarradão. Amarradão. Não, essa é muito boa. Bem amarradão, hein? Bem amarradão. E agora... Se você tiver um namorado, você chama de cadarço e tênis. Então um é cadarço e tênis. É, você é o tênis e o cadarço. Não estou amarradão. Você é o cadarço do meu tênis. É! É o cadarço do meu tênis. Mas por quê? Porque eu quero ficar amarradão em você. Isso aí. Vai criar uma cantada nova. Eu estou amando esse desafio. Acho que é o melhor desafio que a gente já fez nesse canal. Eu acho também, porque eu adoro sorvete. É o melhor de todos. Olha aqui, olha aqui. Eu quero pra mim. Eu sei qual que eu quero. Qual que é? Não escolhe o meu. Não escolhe o meu, que eu mais gosto aqui. Por favor. É minha vez escolher, né? É a minha. Você escolheu. Não, não, não. Então, faça isso. Você escolheu. Não, deixa eu escolher. Eu quero. Não, por favor, deixa eu comer esse aqui. Deixa eu comer esse aqui. Ai, não. Eu queria. Eu vou pegar esse daqui. Eu não queria esse sorvete. Sorvete. Acho que não é sorvete. Não é sorvete. Não é sorvete. Não é sorvete e sim cola... Como é que chama? Nenhuma. Azul. Roxa e pó roxo. Ai, eu também queria isso. Mãe. Eita. Eu queria esse sorvete. Eu queria esse sorvete. E o último sorvete. O que será que é, mãe? O que será que é esse hashly? O que é isso, hashly? É cookies and cream. Vamos ver, vamos ver. Minha slime vai ficar neon, galerinha. Vai, mãe. O brilho escuro daí? Sempre abriu. O brilho escuro. Legal. Vamos pegar o último. O que será que tem dentro do último? É um sorvete de cookies. Tá pesado? Um pouquinho. Deixa eu ver. Pode ser um sorvete de cookies. Ou é cola. Ou... O que vocês acham que é? Vocês vão ver primeiro. Um, dois, três e... O que é? É gelado. É sorvete. É sorvete. É cola. É cola, galerinha. É cola. Cola neon. Olha, gente. Cola neon. Laranja. Laranja. Vai combinar com as minhas miçangas. Eu gostei. E miçangas rosas. Olha, galerinha. Acho que as miçangas rosas fica pra ti. É, combina mais com a minha. Nossa, a cola nunca foi aberta. Pera aí. Vamos lá. Mãe. Vai ficar muito lindo. Uau. E agora? Misturar. E agora a gente vai misturar. Misturar. Ai, eu tô fojo. Eu tô querendo. Eu vou misturar já. Ó, galerinha. Gente, gostaram da nossa vasilha nova? A gente comprou. Especialmente pra vocês compreenderem. Nós não compramos. A cor do nosso slime. O papai comprou. É, o papai comprou. E tem bom gosto. Agradeço a produção, galerinha. Olha que linda, amiga. Tá muito linda. A sua tá muito linda. É. Agora mexe pra gente ver. Vou mexer aqui. Nossa, tá muito linda. A tua vai ficar muito linda. Vai ficar muito linda. Vai ficar muito linda. Vai ficar branca, né? Vai ficar branca. Parece massa de bolo. Que elas, quando ainda não tá pronto. Com confeito. Olha só que linda. Sim, ficou todo confeitado. E galerinha, como demora muito pra gente ficar ativando. A gente vai ativar. E depois vai pegar. E vai mostrar pra vocês elas já prontas. Então, 1, 2, 3 e... Ativar! Quase ativado, né galerinha? A gente só queria mostrar pra vocês. Que elas são muito lindas. A minha parece um sorvete. De confeito. Olha que coisa mais linda. Mãe, pode me passar o ativador, por favor? Olha, eu passo o ativador. A tua parece um sorvete de uva. E de morango. Parece meio misturado. Uva não. É morango com flocos. Morango com flocos coloridos. Olha que lindo isso aqui. Olha que lindo. Eu não tenho nem vontade de mexer mais nela. Olha que lindo que ela tá. Ai, vou te mostrar assim. Não tem vontade de mexer. Não quero mais botar bórax. Não quero mais. Eu já vou colocar a mão. Eu quero tirar ela assim mesmo. Eu quero ver como ela vai ficar. Eu acho que ela tá perfeita. Olha, galerinha. Vou tirar aqui da bacia. Eu vou tirar e colocar ela na mesa. Ela tá gigante. Exageraram na cola dessa vez. Olha, galerinha. A minha já tá quase pronta. Nossa, que slime bonita. Eu nunca tinha feito mais slime tão bonita. Nunca? Eu acho que essa é a mais bonita de todas. Eu acho que essa é a mais bonita de todas. Eu acho que essa é a mais bonita de todas. A minha ficou meio diggly. Por causa acho que da... do... As minhas, cara, normalmente estão ficando bem diggly. Porque eu tô colocando o sabonete deles. O sabonete tá deixando diggly. Ai, eu queria pegar uma vez o sabonete. Só pega o talco. Agora só eu quero dois sabonetes nesse desafio. Eu pego só talco sempre. Ó, gente, diggly. Ó a minha. Perfeita. Vamos trocar agora só pra ver como é que vai ficar? Eu sei. Ela sempre quer trocar. Eu quero ver como é que ficou do ano. Eu quero ver como é que ficou do ano. Eu quero ver como é que ficou do ano. Ah, o pessoal vai votar. Não tem que votar, ó. Qual é a slime mais bonita? A da minha mãe ou a minha, galera? Vote da minha slime. Não conseguiu ser sabonete. Quer trocar a mãe? Eu sabia, viu? E só pelo pedido dela de trocar, é sinal que vocês têm que votar na minha slime. Porque é sinal que ela gostou mais da minha. Não, eu quero ver se ela é boa. Vem cá. Trata aí uma vez. Eu sei, eu sei. Vou colocar aqui no site pra vocês votarem. Volta na slime da tia Mari. Ai, minha. Essa slime tá muito boa. E essa também. Ai. Galerinha, então foi isso. Se você gostou, não se esquece de deixar o like porque o seu like é muito importante pra gente saber se você gostou ou não do vídeo. E você ainda não se esquece de se inscrever no canal. Dá o seu like. Faz o sorbetinho com ela. Faz o sorbetinho. Vou fazer. E votem aqui em cima nos cards. Isso aí, galerinha. Votem na slime da tia Mari aqui em cima nos cards. Bote na minha também. Um beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Não tá dando certo. Tchau, tchau.